Olá pessoal! Gente, hoje eu vou fazer um cuscuz de arroz. Eu já fiz esse mesmo cuscuz, só que de milho. Agora hoje eu vou fazer um de arroz. Tem gente que não coloca, mas eu gosto de colocar no milho. Vou colocar três colheres de polvilho. Pouco sal. Agora eu vou molhar ele. Pronto, agora acabou. Dois minutinhos, ele hidratou. Agora eu vou arrumar a massa aqui. Agora, esse meu pano está limpo. Eu molhei ele docinho. Aí eu vou pegar o pano e colocar aqui. Vou fazer isso. Minha panela está aqui com água. Eu vou levar lá no fogo. Aí depois eu mostro para vocês como que fica. Pronto, pessoal! Olha como ele fica fofinho. Agora eu vou tirar um pedaço aqui, ó. Agora joga uma manteiguinha e é só se deliciar. Se você gostou do meu vídeo, deixe seu like, comente, gente. Me ajude!